Meninas, eu estava andando aqui pelos corredores da São Paulo Fashion Week e encontrei a Marimu. Tudo bem? Estou aqui passeando, dando pinta no São Paulo Fashion Week. E aí, o que você está achando? Você sempre vem? Então, eu sempre venho e eu notei que tem um vazio aqui, ó. Pois é, menina. Não tem nada ali. Então, bom, vou te fazer aquela pergunta clássica, né, da mais estilosa, que sempre ganha lá na Capricho. Como é que você define o seu estilo? Ah, eu nunca sei. Eu tenho momentos, acho que tem muitos estilos interessantes que a gente se identifica. Então, é claro que tem aquele dia que você está meio gótico, um dia que você está meio punk, um dia que você está mais patricinha, um dia que você está meio Penélope charmosa. A gente tem muitas personalidades dentro de nós mesmas. Vale a pena você decidir qual que você está naquele dia, naquele momento. Então, conta pra gente qual que é o seu estilo, como é que você se define hoje? Hoje eu estou no lance meio Tim Burton, moderno, São Paulo Fashion Week. Adoro! Por quê? Porque tem toda uma questão aqui, meio dark, super preto, né, a rastão é meio típico da galera gótica. E eu estou com um sapato meio que... a minha irmã fala que o Miley Cyrus usa sempre... Eu juro que eu ia te falar isso. Ó, duas coisas. A primeira coisa, quando eu vi a Mário, eu amei isso, preciso disso. Ela estava quase brincando já com as minhas correntes, como fazer trança já. E aí, a outra coisa que eu ia te falar é que o sapato é muito Miley Cyrus. O que é que você faz com a música? Tendência, galera. Mas é verdade. E é bom porque eu não uso muito salto, sou meio preguiçosa de salto. Porque, gente, você anda, tipo, na metade da velocidade, né, gente? É verdade. E vira e mexe, aqui em São Paulo, principalmente, tem uns buracos, aí você tem que se apoiar na sua amiga para conseguir chegar do outro lado da rua. É um pouco complicado. Então, eu sempre sou meio a favor das coisas mais baixinhas. Mas, hoje, o sapato é fechinha que eu resolvi vir de salto. Fina, luxo! E aquela pergunta clássica que eu tenho que te fazer, que é uma dica de moda para nossos leitores. Então, dica de moda é pesquise muita coisa, porque, às vezes, a gente fica só no que tem na passarela. E nem sempre as coisas da passarela têm a ver com você, ou fica bonito no corpo que você tem, ou não combina, necessariamente, com o seu cabelo ou seu estilo. Então, acho que vale bem a pena você pesquisar em bastante blog. Tumblr está aí para a gente conseguir ver muita coisa nova. Lookbook, eu ainda acho meio careta. Jura? É porque eu gosto muito da galera que é mais tipo cabelos coloridos piscos. Ah, imaginei. Então, para mim, o Tumblr é uma fonte mais divertida. Entendi. Porque tem muito blogueiro americano, gringo, sabe? Galera da Alemanha, um pouco de tudo, muito japonês também lá. Então, dá para você ter umas ideias, umas coisas bem ousadinhas, diferentinhas, se fosse o estilo, é claro. Arrasou, obrigada. E, ó, quero essa sandália emprestada, tá? Pode deixar, passa lá na MTV. Tchau! . . .